Eu tenho a marca da promessa no meu coração Eu tenho o selo de escolhido bem na minha mão Não vou parar agora, não vou desistir É em nome de Jesus que eu vou conseguir O inimigo fez tudo para me parar Usando até os meus amigos para me calar Mas estou na promessa, não vou desistir É em nome de Jesus que eu vou conseguir Corre nas minhas veias, sangue de adorador Como fosse um terremoto, faz meu coração bater Eu não posso parar, tenho que adorar Sou uma nova geração que não tolera Jezabel Sou uma nova geração que ora como Daniel Eu não posso parar, tenho que adorar Sentia, sou só mais um fraco sem a sua direção Contigo eu tenho mil razões pra expressar minha canção Eu tenho a marca da promessa no meu coração Eu tenho o selo de escolhido bem na minha mão Não vou parar agora, não vou desistir É em nome de Jesus que eu vou conseguir O inimigo fez de tudo para me parar Usando até os meus amigos para me calar Mas estou na promessa, não vou desistir É em nome de Jesus que eu vou conseguir Corre nas minhas veias, sangue de adorador Como fosse um terremoto, faz meu coração bater Eu não posso parar, tenho que adorar Sou uma nova geração que não tolera Jezabel Sou uma nova geração que ora como Daniel Eu não posso parar, tenho que adorar Sem ti eu sou só mais um fraco sem a sua direção Contigo eu tenho mil razões pra expressar minha canção Sem ti eu sou só mais um fraco sem a sua direção Contigo eu tenho mil razões pra expressar minha canção Sem ti eu sou só mais um fraco sem a sua direção Contigo eu tenho mil razões pra expressar minha canção Minha canção